Música Fala galera, hoje no quadro opinião eu vou dar a minha opinião com relação a discussão Futebol de resultado e futebol bonito Pra mim, começando essa mini resenha, essa discussão é boba Porque pra mim só existe um futebol O futebol que tem como objetivo vencer o jogo E quando se está ganhando, manter a vitória a qualquer preço Ou seja, continuar atacando pra fazer mais gols Pra mim só existe isso Esse é o único futebol que eu acredito que seja de fato o melhor possível A discussão no Brasil não é essa A discussão no Brasil, nos bares, nas rodas de amigos é a seguinte Eu gosto do técnico tal porque o técnico tal, apesar de jogar fechado, jogo feio, retranqueiro É o técnico que traz campeonato Então esse estilo chamado de resultadista, retranqueiro, qualquer que seja, futebol eficiente É o melhor pra conquistar campeonatos Vamos lá, vamos quebrar essa discussão Primeiro essa discussão, só seria verdade? Esse fato, futebol resultadista é melhor? Só pode ser comprovado se do outro lado nós tivermos a mesma quantidade de treinadores Treinando times que joguem pra frente com a posse de bola e etc Não tem, no Brasil O Brasil parou no tempo, moçada O futebol brasileiro, a parte tática do futebol brasileiro Parou no século passado Não evolui O Brasil ainda depende internamente do campeonato brasileiro Ainda depende do jogador, da manobra individual de um craque Pra ganhar título Ou joga-se tão recuado e feio De que acaba acontecendo um nivelamento por baixo Todo mundo joga feio, todo mundo joga retrancado Todo mundo faz um gol e volta pra recuar Pra que a gente diga que esse futebol de resultado seja o melhor A gente precisa ter o mesmo número de técnicos treinando futebol de resultado O mesmo número de técnicos treinando times que jogam com a posse de bola E comparando que ganha mais títulos Se a gente tiver 18 técnicos com esse futebol de resultado E dois técnicos com futebol de posse de bola Com futebol que o objetivo é vencer Que joga pra frente, marcação e pressão A gente tem 18 pra 2 Não é uma comparação justa Não é uma comparação lógica E o pior é o seguinte Esse resultadismo é tão confortável pros técnicos Que é uma praga que vai espalhando pelo futebol brasileiro Que tem que ser combatida Basta ver, por exemplo A gente comenta no canal aqui, no Coluna do Fla Quase todos os programas A questão, por exemplo, do lateral batido na área Reparem que isso espalhou O Cuca faz, o Filipão faz, o Abel Braga faz O Alberto Valentino fazia Espalhou como uma praga Esse resultadismo virou verdade E não é verdade Se você olha pro melhor futebol do mundo Que não é o brasileiro Se você olha pro futebol europeu Você vê que as grandes conquistas As grandes vitórias As grandes viradas nas Champions League Os grandes jogos das grandes seleções São baseados no futebol de posse de bola Futebol ofensivo Futebol que tenta vencer o jogo Não é o futebol retranqueiro O futebol que marca o primeiro gol E recua todo mundo Futebol desorganizado O futebol do equilíbrio Essa grande besteira, né? Seu jogador do equilíbrio O que dá mesmo resultado É o futebol de índio É o futebol pra frente E se você quiser um dia comparar E bater na mesa e dizer O futebol de resultado O resultadismo É o melhor Faça a comparação de verdade A comparação de verdade é Mesmo o número de técnicos Treinando de uma forma resultadista Mesmo o número de técnicos Treinando futebol bem jogado Com aposta de bola Com elencos similares E ver quem ganha mais jogos Ver quem ganha mais campeonatos A gente tem um trauma No futebol brasileiro Que parece Por incrível que pareça Tem 40 anos quase Que foi a derrota Na Copa de 82 Futebol bonito Futebol mais bonito do mundo Futebol mais bonito Nos últimos 45 anos Que não ganhou um título Por isso virou verdade Futebol bonito não ganha O que ganha É bola na rede O que ganha é jogar futebol Bem feito Objetivando a vitória O dia que a gente tiver O mesmo número de técnicos Treinando de dois lados Você pode dizer que é verdade Caso contrário É só a maneira Que o futebol brasileiro Encarou De continuar sobrevivendo Nós temos aí Historicamente De fato Um monte de resultadistas Ganhando campeonatos Porque eles são apenas Os maiores números Não é porque o futebol É melhor A gente tem Essa praga Esse futebol de resultado Essa praga ineficiente De retranca Balão pra frente Chuverinho na área Como o verdadeiro futebol Isso não é o verdadeiro futebol O verdadeiro futebol É bem jogado É posse de bola É jogar pro ataque É planejar o ataque Com triangulações Com trocas de posições Coisas que requerem trabalho E requerem atualizações Os nossos técnicos Desistiram de se atualizar Vivem ainda dos seus nomes Da distribuição de coletes E é por isso Que o futebol brasileiro Está cada vez mais pra trás O campeonato brasileiro É cada vez mais feio Com jogos pouco disputados Uma retranca danada E sem evolução tática Fabrício Kika Aqui do Quadro Opinião Do Colômbio do Flá Nos vemos por aí